Beleza galerinha! Estamos aqui pra mais um vídeo. Hoje galera nós vamos dar umas dicas aí pra que que serve o perfil I. Esse menino aqui ó. Então galera já se inscreve aí, já deixa o like aí e vamos pro vídeo. Pessoal é o seguinte, muita gente aí não sabe pra que que serve uma maravilha dessa aqui ó. Olha a altura de um ferro desse. Aqui tem potência viu. Galera, esse ferro aqui ele é usado nas construções de prédio. Pessoal que não faz com concreto, outro tipo de estrutura, faz a estrutura metálica. Aí usa um perfil desse aqui. Esse aqui é o perfil I. Por que perfil I galera? Porque ele tem a fórmula do I. Pode ver aqui ó. Ele tem a fórmula de um I maiúsculo. Por isso que ele é chamado de perfil I. É comprado como perfil I. Ele é usado também na fabricação das pontes. O pessoal fabrica aquelas pontes. Usam muito esse perfil aqui. Na minha região aqui eu conheço uma ponte que é feita com esse perfil. Pessoal, esse aqui, ele mede aí ó. 30 centímetros de altura. Pra vocês verem a altura do vídeo. Mais de 30 centímetros. 31 centímetros de altura ele mede. Ele mede aqui nessa espessura aqui. Um quarto. Medida aí em polegada ele mede um quarto aqui. E aqui ele mede 3 oitavos. Medida em polegadas. 3 oitavos, um quarto. E aqui ele mede aí quase 12 polegadas. 12 polegadas de altura. Mais de 12 polegadas um pouquinho. Pessoal, é um ferro. É um ferrão, como eu digo negrada. Ferrão é de escorpião. É um ferro bem resistente. Um perfil desse aqui, pessoal. Ele suporta, em 6 metros de tamanho, ele suporta aí uma carga aí de uns 6 mil quilos em cima de um ferro desse. Eu pesquisei e vi que ele suporta 6 mil quilos aí em uma extensão de 6 metros. Imagina aí, você faz uma casa, põe um em pé de um lado, outro em pé do outro lado e outro por cima. E pode construir outra casa para cima aí, mais outra e mais outra. Sem ter problema nenhum. Sem ter nenhuma coluna no meio. Ele vai segurar o perfil desse aqui. Então é para isso que ele é usado. Esses perfiles são usados, esses grandes perfiles. O valor de um perfil desse daqui, pessoal, eu pesquisei também. Eu não conheço muito bem ele, eu nunca trabalhei com ele. Eu estou dizendo para vocês o que eu pesquisei. Esse perfil aqui, ele custa em torno de R$ 1.200. De R$ 1.000 a R$ 1.200 um perfil desse de 6 metros de tamanho. Ele vem de 6 metros. Eu acho que o maior você tem que fazer encomenda. Mas ele já tem pronta a entrega de 6 metros. Pelo que eu pesquisei, ele tem para entregar já no ponto de 6 metros. E fica aí nesse valor. Então, galera, o vídeo é esse. Também é bom para os serralheiros. Eu vou usar um pedaço dele para me bater ferro em cima. É bom. Para isso ele é bom, viu? Porque eu falei para o menino aqui, porque esse ferro era bom. Ele só soube dizer isso. Mas isso aqui é bom para me bater em cima. Bater ferro. É isso aí, galera. Eu sei que tem muita gente aí doido por um pedacinho de um ferro desse aqui. Eu sei que tem serralheiros que estão doidos por um pedacinho desse. É fácil de conseguir, galera. É só chegar naquele pessoal, naquelas empresas aí que constroem. Aqueles empresas metais que ficam construindo prédios aí no mundo, fazendo ponte. Eles têm muito de sobra. No ferro velho também dá para encontrar. Eu encontrei esse daqui. O cara que faz ponte. Tinha um bocado lá e me vendeu esse pedaço. E aquele outro pedaço está ali no chão. Dois pedaços. Comprei baratinho. R$ 125,00 por dois. Foi uma garapa. Esse aqui dá quase dois metros de tamanho. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. É nóis. Fiquem com Deus.